Música Turismo e Negócios, apoio! P.A.Mobi, o seu aplicativo de mobilidade urbana de Pouso Alegre. E Bio-Extratos, quanto mais brilho, melhor! Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Antes de eu contar qual cidade nós vamos mostrar hoje, eu queria dar um toque. Você, que é secretário de Turismo, secretário de Desenvolvimento das cidades, entre em contato com a gente. Vocês estão esperando o que para a gente fazer um programa bem bacana da cidade de vocês? É logo que o turismo está de volta, essa pandemia vai passar e é muito importante a divulgação das cidades. Hoje nós estamos em Borda da Mata. A Ariane foi lá e vai mostrar todo o desenvolvimento daquela cidade que tem um comércio muito forte e é muito acolhedora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Hoje eu estou aqui em Borda da Mata. Vamos descobrir as belezas que existem na cidade e também as atividades que aquecem sua economia. E para saber mais sobre esse turismo religioso, eu vim até aqui, à Basílica de Nossa Senhora do Carmo, conversar com o Padre Adilson sobre toda essa história aqui na região. Bom dia, Padre! Bom dia, Ariane! Bom dia a quem nos acompanha pela TV Alterosa. Padre, vocês são muito conhecidos pelo turismo religioso aqui na cidade, né? Vocês fazem parte de diversas rotas. Sim! Aqui, Borda da Mata, nós podemos dizer que é o entroncamento de várias rotas. O Caminho da Fé, que é o mais conhecido, que tem vários pontos de partida, de Águas da Prata, Tambaú, e passa aqui pela cidade de Borda da Mata, com direção à Aparecida, que é o seu ponto final. E uma peculiaridade do Caminho da Fé, que a Basílica Nossa Senhora do Carmo, aqui de Borda da Mata, é a única basílica no caminho do Peregrino, uma basílica de Nossa Senhora Aparecida. São poucas basílicas no Brasil, e a de Borda da Mata é a única no caminho do Peregrino. É a única igreja que tem o título de basílica nesse caminho. Temos também o Caminho da Prece, que parte de Jacutinga e passa e chega, tem como ponto final aqui a nossa cidade de Borda da Mata. E temos também o Caminho da Beata Inhaxica, que até ontem, 14 de junho, foi o dia da Beata Inhaxica, passa por aqui também pela nossa cidade. Então, são vários peregrinos, romeiros, que nós acolhemos aqui na nossa cidade, na nossa basílica, fazendo essa experiência de fé que o nosso Sul de Minas proporciona. Com certeza. Padre, conta um pouquinho pra gente agora aqui da basílica. Muito bem. A nossa basílica Nossa Senhora do Carmo, como templo, ela está completando esse ano 70 anos do início da construção. Ela se iniciou no ano de 1951, e foram necessários apenas 7 anos para que todo esse edifício arquitetônico fosse completado. No ano de 2005, a nossa igreja matriz recebeu o título de basílica, que é um título muito importante, dado pela Santa Sé, pela beleza histórica, artística e arquitetônica de uma igreja. E, como vocês podem ver, quem já conhece, quem não conhece ainda, é convidado a visitar a nossa basílica, ela possui realmente uma beleza artística muito grande. Nessa concepção de que o belo, a beleza, remete a Deus. Então, através da beleza, da arte, também podemos fazer uma experiência de Deus. Com certeza. E, Padre, para os romeiros que estão pensando em vir aqui para a igreja, ela está aberta sempre? Tem alguns dias que ela se encontra fechada? Não. A nossa basílica está todos os dias aberta. Começa às 7 horas da manhã e é fechada depois à noite somente. Então, qualquer um que passar por aqui, sempre vai encontrar as portas da nossa basílica aberta para rezar também, para fazer uma experiência de fé. Além da basílica, existem outras igrejas aqui na Redondeza, que o Romero pode estar visitando? Sim. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos a igreja de São Judas Tadeu, aqui no bairro São Judas, a igreja de Santa Rita, também no bairro de Santa Rita. Santa Rita, que é uma santa muito conhecida, muito popular entre nós, a igreja de São Sebastião, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, a igreja Nossa Senhora Aparecida. São várias na nossa cidade. Com certeza. Padre, deixa um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. Muito bem, vocês que estão nos assistindo, acompanhando direto aqui da nossa basílica de Nossa Senhora do Carmo. Gostaria de deixar um recado de esperança, porque dentro desta basílica, os romeiros, os peregrinos passam, deixam as suas preces, as suas intenções. E aqui também nós estamos rezando, sempre por todos vocês, sobretudo aqueles que mais sofrem nesse período da pandemia que nós estamos vivendo. Tenham muita fé, muita esperança, façam as suas orações e, quando possível, venham conhecer, quem não conhece ainda, a nossa basílica de Nossa Senhora do Carmo. E para saber como é a experiência de trilhar o caminho da fé, eu vim conversar com o Vitor. Ele que é um peregrino que está percorrendo o caminho da fé e está agora aqui na cidade de Borda da Mata. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Conta para a gente a sua experiência, Vitor. É a primeira vez, não é? É a primeira vez fazendo o caminho, estou fazendo com a minha família, acompanhando minha mãe e meu x. A experiência está sendo sensacional, é um caminho muito diferente. É um pouco parecido com a minha região já, que eu sou de Minas, a gente pega bastante montanha, mas em si o caminho é muito perfeito. E quantos dias você leva para percorrer esse caminho, Vitor? Então, nós definimos o caminho montando uma rota, então nós faremos ele em cinco dias. A gente definiu certos pontos de parada e vamos seguir até Aparecida do Norte. Perfeito. E você faz esse caminho de quê? Você faz caminhando? Não, estou fazendo de bicicleta. É necessário algum preparo, um equipamento específico para fazer? Então, preparo, quem já tem o costume de andar, eu acredito que consiga fazer o caminho. Todo mundo tem, cada um mantém seu ritmo, né? A gente está fazendo um ritmo de passeio hoje. E questão de equipamento e segurança, eu acho que você tem que sempre priorizar, né? Que é capacete, essencial, luz, essas coisas. Mas é um caminho bem tranquilo, assim. E você é de onde mesmo, Vitor? Eu sou de Itabirito, perto de Belo Horizonte. E saiu de Águas da Prata? Eu saí de Águas da Prata. Chega em Aparecida quanto? É, nós pretendemos chegar lá no sábado. Sexta-feira chegamos em Campo de Jordão e depois faremos para sábado para Aparecida. Perfeito, Vitor. Deixa um recado para quem está em casa, tem vontade de fazer o caminho da fé. Olha, aproveite, junte uns amigos que fazer em companhia é melhor. Traz-se uma rota, pesquise, faça no seu ritmo, se preferir correr ou não, faça do jeito que preferir. Há vários lugares de paradas sensacionais, são pessoas ótimas no caminho e todos acolhendo a gente super bem. Pessoal, vocês ouviram o recado do Vitor. Se você está aí pensando em fazer o caminho da fé, está aí a dica. E agora a gente também vai conversar com o Romeiro, só que ele veio caminhando. Vamos ver qual é a dica que ele dá para a gente. E agora eu vou conversar com o Jorge e ele vai contar para a gente como é a experiência de fazer esse caminho. Caminhando. Oi Jorge, tudo bem? Tudo, e você? Como é que está? Joia. Jorge, você é de onde? Curitiba, Paraná. E você iniciou o caminho da fé lá por Águas da Prata? Águas da Prata. E conta para mim, você vem caminhando? Caminhando sozinho. Encontrando outros peregrinos pelo caminho que vão indicando os caminhos melhores, alguns que têm mais experiência, a gente vai conhecendo pessoas nesse caminho. Primeira vez? Primeira vez. E o que você está achando? Conta um pouco dessa experiência para a gente. Eu acho que é muito válido, assim. Se você busca encontrar alguma coisa dentro de você. Se você acha que é só para passear e tirar foto, talvez esteja no lugar errado, né? É um momento que você refletir ali. É um momento religioso, único, é um desafio bem complicado, único. Chega no final, as pernas doem, os pés doem, a sola doem, dói tudo. E não tem para onde ir, você não pode voltar para trás, né? Você tem que chegar até a cidade que você se propôs a chegar. Hoje faz quantos dias que você está na caminhada? Terceiro dia. Terceiro dia. São mais quantos dias? Vai dar mais nove dias, oito dias, depende, tudo depende do tempo, do desgaste físico, tudo vai depender, mas aqui a gente quer concluir em doze. Tem algum preparo que é necessário fazer antes que você fez alguma coisa? Eu acredito que devem se preparar bem para vir, porque não é fácil, é bem complicado. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem no sapato, né? O sapato é muito importante. E alguns peregrinos que estão há dezoito vezes fazendo, dez, cinco, oito, sempre estão croque, croque, croque. É o melhor calçado. Sério? E olha que eu achei que era o tênis, pessoal, hein? Nós também achamos. Eu acho que o croque é uma ótima opção. É? E eu sou usa croque. Já experimentou o croque? Não, mas não, nunca usei na minha vida. Eu também não. Então deixa uma dica para mim, Jorge, para quem quer fazer o caminho, está pensando aí, está com vontade, deixa uma dica para quem está assistindo a gente. Se você tem vontade, faça. Não fique esperando o momento exato para fazer, porque esse momento nunca chega. É você que cria o seu próprio momento. Se prepare, mas acima de qualquer coisa, preparação mental do que você quer e aonde você quer chegar com isso. Pelo simples fato de caminhar, não faça. Faça para que você tenha alguma busca, um objetivo, um agradecimento a fazer, mas encare esse desafio e não volte para trás. Jorge, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Boa caminhada. Obrigado. Ainda tem alguns dias de caminhada aí, né? E pessoal, vamos continuar conhecendo essa cidade linda que é Borda da Mata. P.A. Mobi, o aplicativo de mobilidade urbana de pouso alegre. Prático, seguro, acessível, rápido e 24 horas. Baixe o app. P.A. Mobi. 35 9. 9, 9, 9, 64, 35, 7, 9. Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o Mais Brilho. A linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente um incrível selador de cutículas. Um vinagre iluminador com ação anti-noz e anti-friz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos. Linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Aplicativo Amigo Barbeiro. Simples assim. O Varejão das Fábricas veste toda a sua família. Moda masculina, feminina e infantil. Enxovais, cama, mesa e banho. Dividimos todas as suas compras no cartão de crédito. Varejão das Fábricas em dois endereços. Borda da Mata e Multicião. Varejão das Fábricas, forte na qualidade e imbatíveis nos preços. Restaurante Sal e Pimenta. A melhor comida caseira. Servimos com amor e carinho. Para servir, sempre. Restaurante Sal e Pimenta. No centro de Borda da Mata. Pijamas Pé de Pano. Há três anos no mercado, trazendo conforto e qualidade nas suas noites de sono. Trabalhamos com infantil, adulto e plus. Atendemos também no atacado e varejo. Para quem se interessar em ser uma revendedora da Pé de Pano, entre em contato conosco. 35-997-630273. Preços e descontos imperdíveis. Traga seu imóvel para brilhar na Eterciana Corretora de Imóveis. Venda com responsabilidade. Da visita no imóvel, a escritura, nós acompanhamos. Temos clientes aguardando seu imóvel. O nosso compromisso vai além do imóvel. Eterciana. Herculano Cobra 361 Centro Borda da Mata. Ligue 35-3445-1279. Ou 35-999-12-1279. Etercianaimóveis.com.br A rede de supermercados Alvorada completa neste ano 38 anos de história. Nossa missão é trabalhar diariamente para ser o supermercado preferido de nossos clientes. Rede de supermercados Alvorada. Você conhece, você confia. Galcar Centro Automotivo. Há mais de 20 anos no mercado. Especialista em mecânica em geral. Alinhamento, balanceamento, recarga de gás e higienização do seu ar-condicionado. Galcar. Avenida João Olavo Megali 640. Ligue 3445-1966. Bataria Primor. Pães quentes de manhã e de tarde. Doces, bolos, salgados, biscoitos e aquele saboroso café. Padaria Primor. No Centro de Borda da Mata. Logic Link Telecom. A empresa que te conecta ao mundo. Agora te fornece tudo em um só lugar. Internet de alta velocidade. TV e telefonia fixa digital. Avenida Governador Magalhães Pinto 487. Centro de Borda da Mata. Minas Gerais. Mega Saldão. Casarão do Pijama. Diferente de tudo que você já viu. Estilo e conforto não só para dormir. Nossas peças são versáteis e você pode usá-las no seu dia. Nos dias 9, 10 e 11 de julho, o Casarão do Pijama fará seu primeiro Mega Saldão. Onde? No estacionamento da loja em Borda da Mata. Na Avenida Magalhães Pinto 17. Casarão do Pijama. Estilo e conforto para você viver e sonhar. Esperamos por você. Pastelaria do Edinho. A mais tradicional da cidade. Salgados em geral. Venha saborear nossas delícias. Na Avenida João Megali. Saída para Ouro Fino. A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos. Levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. P.A. Mobi. O aplicativo de mobilidade urbana de pouso alegre. Prático, seguro, acessível, rápido e 24 horas. Baixe o app P.A. Mobi. 35, 9. 9964, 35, 79. Agora vamos falar de um assunto que vem conquistando o mercado cada vez mais. Eu vim até a barbearia Simões conversar com o Paulo, que é o proprietário, para saber um pouquinho mais sobre esse mundo das barbearias. Oi Paulo, tudo bem? Tudo bem e você? Conta para a gente um pouco mais sobre as barbearias. Hoje em dia as barbearias se modernizaram muito. E a gente então busca sempre aprimorar para dar um serviço de qualidade aos nossos clientes. Paulo, e como foi a sua experiência nesse momento de pandemia que o mundo está passando? É, nesse momento de pandemia as barbearias tiveram que inovar, né? E a gente aqui procurou desenvolver um aplicativo de agendamento para outras barbearias também. A gente usa com os clientes nossos e a gente disponibiliza isso também para outras barbearias. Chama o aplicativo Amigo Barbeiro. Que legal, Paulo. E que tal a gente conhecer esse aplicativo? Vamos lá. Olá, eu me chamo Antônio Spadoni, mais conhecido como Spadoni Engenheiro da Barba. Estou aqui para apresentar para vocês o aplicativo Amigo Barbeiro. Para você, Amigo Barbeiro, vou lhe explicar os tópicos do aplicativo. Aplicativo Gerenciamento. No aplicativo Amigo Barbeiro, você gerencia toda a sua barbearia com facilidade, usando apenas o celular. Podendo cadastrar seus clientes, serviços, barbeiros e produtos. Vitrine de produtos. Na vitrine, você poderá cadastrar todos os produtos que sua barbearia vende, para atrair, assim, mais clientes e aumentar o seu ticket médio. O aplicativo Amigo Barbeiro, ele conta com um painel administrativo web, que você pode acessar no navegador do seu computador. Tendo, assim, um gerenciamento mais completo, como métricas de clientes, relatórios financeiros e muito mais. O aplicativo Amigo Barbeiro está disponível nas plataformas Android e iOS. Faça já o seu download. Amigo Barbeiro, simples assim. Gente, eu não poderia deixar de visitar uma loja de pijama aqui em Borda da Mata. E, é claro, eu vim aqui no Casarão do Pijama, uma loja que tem uma proposta mega diferente para os pijamas tradicionais. Mas quem vai falar isso para a gente é o pessoal aqui do Casarão. Oi, gente! Oi, tudo bem? Então, o Casarão, ele nasceu de uma tendência de mercado muito forte, que começou o ano passado com a pandemia, que começou um novo tipo de trabalho, que foi o home office. Com isso, a gente aumentou a procura por pijamas homeware, que é um pijama mais arrumado. Um grande exemplo são os pijamas camisa com botões, que vocês estão usando. É uma grande pedida e um dos nossos farro-chefes hoje na loja. E quem cria essas peças é a Marcela, né, Marcela? E da onde você tira tanta inspiração? Bom, eu me inspiro no cotidiano mesmo, nas coisas do nosso dia a dia. Eu gosto de procurar estampas que eu possa unir, fazer uma conexão com o homeware e o sleepware. Assim, eu consigo criar peças, aonde você pode usar para dormir ou para trabalhar. E, Marcela, qual que é a diferença do homeware e do sleepware? O sleepware são as roupas feitas para você realmente dormir, ter uma noite de sono confortável, agradável. O homeware é aquela roupa para ficar em casa. Você pode dormir com ela também, mas é mais para ficar em casa, relaxando ou fazer as tarefas do dia a dia. Marcela, você consegue exatamente conectar todo esse universo da beleza e do conforto. Eu estou apaixonada nessa peça que eu estou usando, gente. Vocês não têm noção o quanto que é conforto e o quanto que é linda, né? E se você está procurando uma peça também mega confortável e linda como essa, vem conhecer aqui o Casarão do Pijama em Borda da Mata. E bem aqui no centro da cidade de Borda, nós encontramos o Varejão das Fábricas, uma loja que é super completa. Mas quem vai contar sobre o que você encontra aqui é a Ana. Ela que é a gerente desta unidade. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo jóia? Ana, a gente vê que a loja é bem completa, né? Vocês têm de tudo aqui. Sim, trabalhamos com tudo. Nós trabalhamos com calçado, com roupas masculina, feminina, infantil, enxoval. Temos bastante variedades. Então dá para renovar a casa inteira vindo aqui na loja. Só vim aqui na loja que você renova a sua casa completa. Que bacana. Ana, e qual que é o horário de atendimento de vocês? A gente trabalha das nove da manhã até as seis e meia, de segunda a sábado. E o diferencial aqui da loja, qual que é? O diferencial da loja eu creio que é o preço bacana que a gente tem aqui, hein? Preço baixo, bastante novidade sempre e a gente sempre está procurando inovar. E também nós trabalhamos com crediário que a gente divide até seis vezes sem juros e também parcelamos no cartão até doze vezes sem juros. Gente, olha que bacana. Uma forma super prática de você vir aqui, ó, dar um up no visual. E na casa também, né? Ana, você falou para mim que o cliente que compra aqui, ele fideliza, é isso mesmo? Isso, ele sempre volta. Porque o preço é garantido, atendimento... Atendimento nota mil. Pode vir que você vai ser super atendido pelas meninas que trabalham aqui. Que bacana. Ana, para quem mora na cidade ou para quem está passando aqui, é facinho de achar o varejão das fábricas, né? Isso, a gente se localiza bem no centro, perto da praça aqui de Borda da Mata. E quem quiser vir conhecer a loja, fica do lado do Mercado Baleia, super conhecido. Então quem quiser vir, o endereço é Rua José Inácio, número 49. Perfeito. Gente, então você, se é de Borda, não deixe de vir. E se está passando, também não deixe de passar aqui e garantir suas roupas, ó, com aquele preço maravilhoso. Nós já descobrimos um pouquinho das rotas religiosas que tem aqui na cidade. Agora, nós vamos descobrir sobre a Rota da Aventura. E quem vai contar isso pra gente é o Samir, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui da cidade. Oi, Samir, tudo bem? Tudo bem. Samir, vocês têm rotas pra aventura também, né? Temos, foram criadas três rotas de aventura na cidade, que é conhecida com a Rota da Pedra do Retiro, que é aproximadamente 25 quilômetros de ida e volta, a Rota Pesqueiro-Cruzeiro, onde até a gente se encontra no Santo Cruzeiro, e a Rota do Darnay, com um trajeto mais tranquilo. E pretendemos futuramente, não muito demorado, é fazer uma rota maior, com uma quilometragem maior, para atrair pessoas para a cidade. O que fique aqui, circunde toda a cidade, conheça toda a região e permaneça na cidade, conhecendo o que a gente tem de melhor para poder mostrar para eles. E o turista que passa aqui pela cidade, como ele faz para ter acesso a essas rotas? Olha, nós estamos trabalhando o marco inicial que está para ser até na praça, tão logo vai ser inaugurado isso aí. Mas todos os caminhos já estão sinalizados, já colocamos setas e indicando o caminho para chegar, e não tem erro, está facinho, está muito bem sinalizado todas as rotas. Perfeito. A gente aqui se encontra em um dos pontos turísticos da cidade, né? Sim, é um dos pontos. Aqui é o Santo Cruzeiro, que é o ponto mais alto da cidade, até fizeram a remodelação essa semana, iluminaram a noite, está muito bonito aqui, bem iluminado, e se tornou um atrativo para a cidade também. A gente percebe que a gente pode enxergar a cidade inteira aqui, né? Inclusive até as montanhas das vizinhanças aí. Eu aviso, é maravilhosa, não tem o que ser falado, né? Muito bonito mesmo. O ciclismo, ele tem ganhado grande força também. Aqui em Borda também é assim? Aqui também. Temos bastante gente, bastante grupos de ciclismo aqui, várias pessoas que estão participando, e cada dia mais entra mais gente querendo participar e ser ciclista também. Entendeu? Sim. E eles praticam essas rotas que já tem aqui em Borda? Com certeza. Praticamos todas as rotas que temos aqui na cidade, mas exploramos vários lugares, porque a cidade tem muita saída, muito lugar para ser conhecido. Samir, deixa um recado para quem está nos assistindo. Aproveito para convidar toda a população Borda Matense e aos visitantes a conhecer as rotas de aventura de nossa cidade. Vocês vão gostar muito, a cidade tem bastante atrativos para vocês. Todos nós sabemos a importância do cuidado, principalmente neste momento de pandemia. Então, eu vim até a drogaria americana de Borda da Mata saber sobre o suporte que ele dá para a população e para os turistas que aqui transitam. O Ramiro, ele é o proprietário dessa drogaria e vai contar para a gente um pouquinho da sua história aqui na cidade. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem. Então, Ariane, nós aqui da Drogaria Americana de Borda da Mata fazemos parte da Rede Americana de Drogarias que conta com mais de 500 lojas por todo o Brasil. Minha esposa, Patrícia, é farmacêutica, inaugurou nossa primeira drogaria em 2008. E desde então, nós e nosso time de colaboradores seguimos buscando sempre atender a todos com muita responsabilidade, atenção e carinho. É muito gratificante sentir o reconhecimento pela população de Borda da Mata. Nossos clientes se multiplicaram e hoje temos duas drogarias para melhor atender a todos. Uma na Avenida João Olivo Megali e a outra na Praça Antônio Megali. E, Ramiro, quais os benefícios para os clientes aqui da drogaria? Então, Ariane, aqui todos vão encontrar um atendimento especial, pois contamos com um time de colaboradores muito preparado e que realmente amam poder trazer mais conforto e atenção a todos que nos procuram. Além, é claro, de termos uma linha completa de medicamentos e produtos dos melhores laboratórios, sempre com os melhores descontos disponíveis no mercado. Também disponibilizamos entregas a domicílio através de nosso delivery para agilizar o atendimento e, assim, proporcionar conforto e bem-estar a nossos clientes. Outro benefício está ligado ao convênio que temos com diversas empresas na cidade. Desta forma, essas empresas podem proporcionar a seus funcionários mais tranquilidade e economia na hora de comprar serem os medicamentos. E qual é o horário de atendimento das suas duas drogarias? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das oito da manhã às oito da noite, sendo que aos sábados a gente faz o horário das oito ao meio-dia. Se você está precisando cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família, vem aqui conhecer a Drogaria Americana de Borda da Mata. PA MOBI O aplicativo de mobilidade urbana de pouso alegre. Prático, seguro, acessível, rápido e 24 horas. Baixe o app PA MOBI 359 9964 3579 Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o mais brilho. A linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente um incrível selador de cutículas, um vinagre iluminador com ação anti-noz e anti-friz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos, linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Aplicativo Amigo Barbeiro. Simples assim. O Varejão das Fábricas veste toda a sua família. Moda masculina, feminina e infantil. Enxovar, escama, mesa e banho. Dividimos todas as suas compras no cartão de crédito. Varejão das Fábricas em dois endereços. Borda da Mata e Multicião. Varejão das Fábricas, forte na qualidade e imbatíveis nos preços. Restaurante Sal e Pimenta. A melhor comida caseira. Servimos com amor e carinho para servir sempre. Restaurante Sal e Pimenta. No centro de borda da Mata. Pijamas Pé de Pano. Há três anos no mercado, trazendo conforto e qualidade nas suas noites de sono. Trabalhamos com infantil, adulto e plus. Atendemos também no atacado e varejo. Para quem se interessar em ser uma revendedora da Pé de Pano, entre em contato conosco. 35 9 97 63 0273. Preços e descontos imperdíveis. Traga seu imóvel para brilhar na Eterciana Corretora de Imóveis. Venda com responsabilidade. Da visita no imóvel, a escritura nós acompanhamos. Temos clientes aguardando seu imóvel. O nosso compromisso vai além do imóvel. Eterciana. Herculano Cobra 361 Centro Borda da Mata. Ligue 35 3445 1279 ou 35 9 99 12 1279. Etercianaimóveis.com.br A Rede de Supermercados Alvorada completa neste ano 38 anos de história. Nossa missão é trabalhar diariamente para ser o supermercado preferido de nossos clientes. Rede de Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia. Galcar, Centro Automotivo. Há mais de 20 anos no mercado. Especialista em mecânica em geral. Alinhamento, balanceamento, recarga de gás e higienização do seu ar-condicionado. Galcar. Avenida João Olavo Megali 640. Ligue 3445 1966. Padaria Primor. Pães quentes de manhã e de tarde. Doces, bolos, salgados, biscoitos e aquele saboroso café. Padaria Primor. No centro de borda da mata. Logic Link Telecom. A empresa que te conecta ao mundo. Agora te fornece tudo em um só lugar. Internet de alta velocidade, TV e telefonia fixa digital. Avenida Governador Magalhães Pinto 487. Centro de borda da mata. Minas Gerais. Mega Saldão. Casarão do Pijama. Diferente de tudo que você já viu. Estilo e conforto, não só para dormir. Nossas peças são versáteis e você pode usá-las no seu dia. Nos dias 9, 10 e 11 de julho, o Casarão do Pijama fará seu primeiro Mega Saldão. Onde? No estacionamento da loja em Borda da Mata. Na Avenida Magalhães Pinto 17. Casarão do Pijama. Estilo e conforto. Para você viver e sonhar. Esperamos por você. Pastelaria do Edinho. A mais tradicional da cidade. Salgados em geral. Venha saborear nossas delícias. Na Avenida João Megali. Saída para Ouro Fino. A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos. Levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas. Presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais. Arroba Band FM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Atenção pessoal, a TIM tem uma novidade para vocês. A maior cobertura 4G do Brasil já chegou nas cidades de Bom Jesus da Penha, Cana Verde e Bandeira do Sul. É isso mesmo. Agora, você pode ter a velocidade do 4G TIM com o TIM pré-top. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Com a TIM, a música não para. Agora, no TIM pré-top, você tem Deezer Go grátis. São milhões de músicas para você ouvir onde você quiser. E tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Vem logo para a TIM pré-top e aproveita essa super oferta. Olha só, 8G mais WhatsApp por 15 reais por 15 dias. Você, da cidade de Bom Jesus da Penha, Cana Verde e Bandeira do Sul, está esperando o que para comprar o seu TIM pré-top? Não perca tempo, aproveite. Saiba mais em TIM.com.br Passando pela Rota Comercial, aqui de Borda da Mata, nós encontramos o Grupo IP. Mas quem vai contar para vocês aí de casa sobre tudo o que você encontra aqui é a Carolina, ela que é sócia proprietária do grupo. Carolina, conta um pouquinho da história do grupo para a gente. Então, o grupo IP é uma tradição na cidade, aqui em Borda. A gente atende aqui nesse espaço, nessa rota comercial da cidade. Hoje você encontra aqui na IP vários produtos, da base ao acabamento. Então, aqui você vai encontrar tudo. Pisos, gabinetes, torneiras e desde o cimento ao tijolo, aos projetos de construção que você também encontra aqui. Também no grupo a gente tem mais um plus, que é uma incorporadora. Nós também temos loteamentos, nós fazemos projetos, tudo. Entregamos a sua casa com a chave na porta. Nós também trabalhamos com madeiramento, que você precisa para a sua obra, os caibros. E qual que é o horário de atendimento do Grupo IP? Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7h às 17h. Lá, os sábados, das 7h30 ao meio-dia. Carolina, vocês atendem a cidade de Borda da Mata e vocês também atendem as outras regiões aqui? Sim, atendemos a região de Borda, Pouso Alegre, Ouro Fino, Bom Repouso, Tocos do Mogi. Fazemos as entregas também. Ah, que bacana. Sem frete. Aqui o Grupo IP, ele atende também, além de tudo isso que eu já te falei, nós temos a fabricação de lajes pré-moldadas, temos a fabricação dos bloquetes. O nosso diferencial, aqui da nossa loja, são a fabricação de lajes. Elas seguem as normas técnicas da BNT e tem também o registro técnico delas. Então, há mais segurança para a sua obra. E ainda tem o diferencial que dá base ao acabamento, tudo aqui na loja em 12 vezes sem juros no cartão. E aqui na cidade de Borda da Mata, nós encontramos a Logic Link Telecom. Mas quem vai contar sobre os serviços que você encontra aqui para a gente é o Wilkins. Vamos, tudo bem? Pô, tudo bem, Ariane. Ariane, a Logic Link, ela presta os serviços principalmente de internet, entendeu? E agora nós também oferecemos para o nosso cliente a parte de telefonia fixa e TV, entendeu? A telefonia fixa o cliente poderá ter em sua residência, escritório e além da TV a cabo de altíssima qualidade também. Claro. E qual que foi a ideia? Como que tudo surgiu? Como que você começou a vender esses serviços? Comecei como uma lan house. Mais ou menos aqui na cidade, era uma lan house, se chamava fantasy lan house. E aí, de lá para cá eu vi que os clientes foram mudando o interesse, entendeu? Eles não queriam mais estar lá dentro da lan house usando, eles queriam ter a internet na sua casa. Converti ela como um provedor de internet. E de lá para cá, estamos até hoje. E como que a pessoa faz para entrar em contato com você? Os nossos telefones estão aparecendo aqui no rodapé ou por meio do nosso site. Quais são os benefícios da Logic Link? Os benefícios da Logic Link é que ela tem fibra própria de ponta a ponta, entendeu? Recentemente nós fizemos um projeto de lançar um cabo ótico daqui de Borda da Mata até nosso backbone nas proximidades da Fernão Dias em Pouso Alegre. Então foram mais de 40 quilômetros de fibra ótica lançada. Inclusive o nosso data center, ele é todo mantido por energia renovável. Então nós temos hoje mais de 16 mil quilowatts de energia renovável instalada aqui em nossos painéis fotovoltaicos, que supram toda a necessidade. Então toda a internet que o cliente está usando na sua casa, a energia que os servidores gastam para levar essa internet é uma energia limpa. Que bacana, gente! Então, você que está procurando internet de qualidade, a gente já sabe dentro de hoje em dia que isso é uma necessidade. Você já sabe que você tem que vir aqui na loja de Logic Telecom, que além da internet você também vai conseguir ter os serviços de TV e também de telefone. E agora vamos conversar com o prefeito Afonso. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a cidade de Borda da Mata. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Fala para a gente um pouquinho da cidade da Borda, prefeito. É, Borda da Mata é uma cidade muito pacata, que todo mundo gosta. Nós temos o caminho da fé, agricultura que é muito grande aqui, tem muito café, leite também. E nós temos várias tecelagens, nós temos várias fábricas de pijamas. A igreja nossa é uma igreja muito bonita, é uma basílica menor, que foi o padre que restaurou ela. Prefeito, projetos futuros para a cidade de Borda. Tem algum que você possa contar para a gente? É, nós temos vários projetos. Nós temos um projeto que é o Santo Cruzeiro, que vocês foram lá visitar. Certo, agora nós já conseguimos uma verba para fazer a praça lá no Santo Cruzeiro. Que bacana, dá para ver a cidade inteira de lá. Dá para ver a cidade toda. A gente vai fazer uma praça simples, mas aconchegante. Para os turistas que vão para a parecida do norte, que passam pertinho do caminho da fé, é perto da torre, é um quilômetro só. Então eles poderão passar lá no Santo Cruzeiro também. E sobre a Covid, o senhor queria falar alguma coisa? Gente, vamos colaborar com o Minas Consciente. É uma coisa que está dentro do programa da saúde do Estado de Minas. Vamos seguir rigorosamente. Vocês acham que o prefeito gostaria de ficar com os comércios fechados a partir das oito horas da noite? Não, gente. A gente sabe que está tudo difícil. A situação financeira para todo mundo está muito difícil. Gostaria de pedir para vocês, para vocês conscientizarem, sair de casa só a hora que precisarem. Prefeito, antes da gente encerrar, você quer deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria de agradecer os comércios de Borda da Mata, que foram parceiros com a gente. Por um acaso, se alguém, algum comerciante, ficou fora dessa, nós iremos fazer mais, certo? Aí a gente vai atrás dos companheiros que ainda não participaram, que poderão participar junto das próximas vezes. Pessoal, então encerramos nosso programa de hoje com esse recado do prefeito Afonso, aqui da Prefeitura de Borda da Mata. Até semana que vem! Infelizmente, chegamos ao final de mais um Turismo e Negócios. Um agradecimento muito especial ao pessoal do turismo de Borda da Mata, ao prefeito Afonso, que também nos recebeu, e a toda a população de Borda da Mata, que foi muito acolhedora com a nossa equipe. Um forte abraço, uma excelente semana, e sábado que vem nós estaremos em Jacutinga.